E aí, galera que assiste o meu canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Então hoje vamos conversar rapidamente sobre o pastilhamento das válvulas do motor da XRE300, no caso da minha, 2017. É um assunto polêmico, porque ele tem relação com o problema do cabeçote, da trinca do cabeçote. E recentemente, na minha última revisão de 30 mil quilômetros, eu precisei fazer pastilhamento de válvulas. Então, vou explicar o que é isso, porque a gente não precisa ter medo disso. É simplesmente uma manutenção normal de que todo motor a combustão tem, desde que esse motor não tenha tuchos hidráulicos, eu vou explicar porquê. E é uma manutenção prevista no manual, então não é nada assim absurdo. O ponto negativo é que é um serviço caro, né? E ele vai ter que ser feito periodicamente aí, para evitar problemas mais graves. Bom, então, no motor da nossa XRE300, ela tem ali quatro válvulas, duas de admissão e duas de escape. Normalmente, as primeiras válvulas a precisarem de pastilhamento são as de escape, porque elas trabalham mais quente, por motivos óbvios, né? Ela que retira ali, permite a saída dos gases que acabaram de ter sido queimados. Então, obviamente, elas trabalham em uma temperatura mais elevada e, por isso, elas se desgastam mais rápido. Então, é por isso que elas precisam fazer pastilhamento mais rápido. Então, agora, recentemente, com 30 mil quilômetros, eu precisei fazer regulagem. O pastilhamento de uma das válvulas de escape, que já estava chegando no limite mínimo ali, previsto pelo fabricante. Por que que o motor da XRE300 precisa fazer pastilhamento e outros motores não precisam? Por exemplo, eu tinha um novo K, quem me acompanha no canal aí desde o início, eu tinha um novo K. E o motor do novo K, ele é equipado com válvulas com tuchos hidráulicos. Então, é um tucho hidráulico e ele que empurra. Então, ele se autorregula as folgas ali sozinho, entendeu? Não precisa, periodicamente, abrir essa tampa de válvulas, fazer a medição ali das folgas e fazer o pastilhamento. Fazer o ajuste ali da folga das válvulas. Então, é um carro que você nunca vai ter que fazer pastilhamento. É um motor que você nunca vai ter que fazer pastilhamento. Então, eu não sei por qual motivo o motor da XRE não tem tuchos hidráulicos, ok? E isso faz com que a manutenção tenha que ser feita manualmente, que é o pastilhamento. Existem outros carros também que precisam fazer manualmente, enfim, tudo uma questão de projeto. E o projeto da XRE é, infelizmente, dessa maneira. Então, periodicamente, segundo o manual da minha, que é 2017, a cada 6 mil quilômetros é preciso conferir. Então, todas as revisões, o mecânico desmonta as carenagens, tira a tampa de válvulas, acessa ali as válvulas, pega lá aquele medidor de folga, afere as quatro válvulas e vê se tem folga. Todas as revisões foram feitas e em todas elas foram analisadas as folgas. Só agora, com 30 mil quilômetros rodados, que a válvula de escapo estava começando, uma delas estava começando a ficar fora. Então, como o motor já estava aberto ali, eu paguei cerca de 220 reais, se eu não me engano, a mais, do valor da revisão já, para fazer o pastilhamento. É um serviço que custa caro, realmente, porque ele dá trabalho. Primeiro, o motor precisa estar frio para a medição da folga ser fidedigna, né? Porque o motor quente, o motor dilata e a folga muda. Então, isso já exige tempo. Tem que desmontar as carenagens, tem que tirar a tampa de válvulas, enfim, tem que desmontar ali a parte superior do motor, fazer a ferição, ver quantos milímetros precisa fazer e ir lá pegar a pastilhazinha, que é simplesmente uma peça metálica com diferentes tamanhos em milímetros, para fazer ali o cálcio, para manter a válvula no seu limite de folga ideal, que é recomendado pelo fabricante. Por que que se você não fizer isso, o cabeçote pode trincar? Conforme o tempo passa, as válvulas vão se desgastando e a folga vai diminuindo. Então, a válvula vai ficando cada vez mais presa, cada vez tendo mais dificuldade de abrir e fechar, segurando a compressão ou eliminando a compressão na hora certa, certo? Então, se a válvula fica presa, ou seja, você não fez a manutenção preventiva, não fez o pastilhamento conforme o manual prevê, a válvula vai ficando cada vez mais presa e ela vai segurando cada vez mais os gases quentes, a compressão e isso aumenta mais ainda a temperatura de funcionamento do cabeçote e aí ele pode realmente trincar. A trinca do cabeçote tem outras coisas envolvidas, não só isso, mas o pastilhamento e a regulagem de válvulas é uma manutenção vital para manter o seu cabeçote em pleno estado de funcionamento, ok? Então, não é um tabu, assim, o pastilhamento não é um negócio que nunca existiu, que só tem na XRE, não é. Todos os motores que não tem no seu projeto inicial o tuxo hidráulico, eles precisam fazer pastilhamento, se existe motor de moto, se existe motor de carro, enfim, tem em todos os lugares motores que precisam também fazer pastilhamento. Antes que me xingue aí nos comentários, eu sei que eu esqueci de comentar, então eu vou comentar agora. Os motores que não tem tuxo hidráulico precisam fazer pastilhamento e também existem os motores que existe a regulagem das válvulas através de parafuso, ok? Realmente, excelente, ponto positivo aí, por exemplo, para a Teneré 250, a concorrente direta. Então, é um ponto negativo, realmente a XRE perde nesse ponto, beleza? Então, antes que me xingue aí, realmente a Teneré é superior nesse assunto, beleza? Então, existem tuxo hidráulicos, existem pastilhamento e existe a regulagem de válvulas através de parafusos. Existem outras também, mas não é muito, a gente não vê muito no nosso dia a dia aqui normal, beleza? Então, tá aí, regulagem por parafuso, concorrente, ponto positivo para o concorrente. Infelizmente, isso é um ponto negativo, mas infelizmente isso existe, isso é realidade nas nossas vidas aqui que temos a XRE 300, ok? Então, foi feito o pastilhamento lá, retirou, colocou a válvula na folga correta, então ficou ali certinho, o que previne que esse meu cabeçote venha a trincar por algum motivo que seja relacionado às válvulas, ok? Então, o pastilhamento é um serviço caro, infelizmente ele encarece o nosso gasto de manutenção nas XREs se você não está já com a tampa de válvulas aberta, como foi o meu caso. Na concessionária, você vai ter que fazer a abertura, a ferição, fazer o serviço do zero. Você vai chegar na concessionária ou no mecânico e falar, eu quero fazer pastilhamento, o serviço vai ficar mais caro. Então, a gente tem aí 400, 500 reais num serviço desse, então realmente é um negócio caro que vai encarecer aí o nosso dia a dia nas manutenções da XRE. Então, fique atento, sempre obedeça ali o manual do proprietário para fazer as aferições periodicamente e mantenha as suas válvulas sempre nos limites recomendados. Isso ajuda muito na saúde do motor, principalmente do cabeçote. Beleza? Espero muito que essas informações se sintam úteis para você. Se você achou que sim, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.